A Volkswagen entra em rede nacional para um importante comunicado. A Volkswagen acaba de tomar uma decisão inédita. Depois de bater sucessivos recordes nas vendas de veículos nacionais, ela lança uma ação para atingir recordes de vendas no importado. A partir de hoje, a Volkswagen é a única marca a vender importados direto da fábrica. Toda a linha Golf Passat a preço de custo e condições excepcionais de parcelamento. Uma decisão que vai beneficiar mais do que nunca a você, consumidor. Veja dois exemplos. Golf GL a partir de R$ 17.990 ou R$ 18.706, com entrada e uma intermediária dia 20 de dezembro. Passat 2.0 a partir de R$ 31.500 ou R$ 18.236, com entrada e uma intermediária dia 20 de dezembro. Oportunidade única na rede autorizada em portos e nos pontos de vendas exclusivos publicados nos principais jornais do país.